Você sabe o que é um gestor extraordinário da saúde? É um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva sua equipe ao sucesso. Para você crescer como gestor e alcançar o sucesso na saúde, você precisa se transformar de um administrador de tarefas no gestor extraordinário. O gestor focado em resultados. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde. E o caminho é se tornar um gestor extraordinário da saúde. Mas, Roberto, o que é um gestor extraordinário da saúde? Ele é a antítese, o contrário, o oposto, o antônimo do apagador de incêndio, do gestor apagador de incêndio, do administrador de tarefas. E observe só, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Opção A. Passa o dia inteiro apagando incêndios. Passa o dia inteiro resolvendo o problema. No final do dia está morto. Passa o dia inteiro focado em tarefas. E o conceito de resultado é somar trabalho e dizer que isso é resultado. Esse é o administrador de tarefas. O gestor extraordinário é um profissional focado em resultado, que constrói objetivos compartilhados com a equipe. E a partir desses objetivos compartilhados, ele busca o engajamento, o envolvimento, o senso de pertencimento. Desenvolve a sua equipe focada no resultado. Aloca as pessoas nas melhores posições para alcançar o resultado que está buscando. Veja como um é diferente do outro. Veja como um está com a cabeça fora d'água, olhando a ilha lá, que é o resultado que está no horizonte. Está liderando a sua equipe para chegar no resultado. O outro está perdido nas tarefas. E por que vive apagando incêndio? Porque justamente não consegue nem priorizar o que é importante, o que é urgente. Então, está ali tão envolvido no micro, na tarefa, que se você perguntar qual é o resultado que você precisa entregar, existe uma grande probabilidade da resposta ser um somatório de tarefas. Eu tenho que entregar tantas contas, atender tantos pacientes, fazer tantas cirurgias. Isso não é resultado. Isso é somar trabalho. E a soma do trabalho, ela existe para concluir e entregar um resultado. Então, quando eu digo que o caminho para você crescer como gestor e alcançar o sucesso é se tornar um gestor extraordinário da saúde, é porque é toda essa transformação de gestão que existe, que precisa ser feita. Observe só, há quanto tempo você está aí ocupando a sua função ou várias funções de gestão dentro do hospital. Mas o mundo mudou. O paradigma do passado de dois anos atrás não é o mesmo paradigma da agora e nem vai ser o de daqui a dois anos, porque a transformação está só começando. O processo de consolidação, empresarização, foco em resultado empresarial, está só começando na saúde. Ainda nem começou a acelerar e já está fazendo esse estrago todo em tantas carreiras de profissionais tidos e que eram e que são verdadeiramente bons profissionais, mas não conseguiram se adaptar, fazer a passagem, entender a diferença entre o administrador de tarefas e o gestor extraordinário da saúde. Ainda estavam naquela de que fazer o setor funcionar era suficiente para garantir o sucesso e continuar relevante dentro da organização. E de uma hora para outra, plim, muda. Algumas organizações estão mudando mais rápido, outras estão mudando mais lentamente, mas todas estão mudando. E não interessa se é pública, privada, filantrópica. Até as públicas estão mudando. Mais lentos, mais no ritmo delas. Mas as privadas começando a voar. As filantrópicas querendo correr. Buscando tirar cada vez mais essa diferença para as privadas puras, porque não tem opção. Não é uma questão mais de querer ou não querer. É uma questão de precisar fazer. As organizações precisam de gestores extraordinários da saúde. As organizações precisam de gestores focados em resultados. E isso é uma oportunidade. Porque se você quer crescer como gestor e alcançar o sucesso, essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Mas, como tudo na vida, não é de graça. Você vai ter que fazer o seu sacrifício. E qual é o sacrifício que, na verdade, olha, vou te contar um segredo. Agora aqui, só entre nós. Só entre nós. Não é sacrifício nenhum. É uma transformação, uma evolução no seu processo de crescimento profissional. É efetivamente quebrar esse ciclo vicioso de foco na tarefa, conflito, problema, incêndio, exaustão. É a sensação que não faz nada, que não anda, que está a esteira de academia, que você anda cinco quilômetros e não saiu do lugar. Para você transformar isso no foco em resultado, no direcionamento da equipe, no engajamento, no ambiente melhor de trabalho, num processo de desenvolvimento da equipe, desenvolvimento das pessoas. É crescimento. E é por isso que eu digo que se você quer crescer como gestor e alcançar o sucesso, você tem que dar essa virada de chave, descolar da tarefa e focar no resultado. E a partir daí desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. Ter um método. Gestão é científica, gestão é método, gestão não é empirismo. Vou fazer aqui e vai... Não é. Acabou esse tempo, ó. Já ficou para trás. Gestão é método. Da mesma forma que você aprendeu a sua profissão, você precisa desenvolver as habilidades de gestão. E é isso que está abrindo as oportunidades para os gestores extraordinários. Gestores focados em resultados. Afinal de contas, o que é um gestor extraordinário? Um profissional que entrega resultado acima da média de forma contínua e consistente. E leva a sua equipe ao sucesso. Ou seja, ele joga em time, em grupo. Então, vamos olhar para frente e pensar no crescimento e pensar na jornada da gestão extraordinária. Pensar nessa transformação, que não é só a transformação pessoal sua. É uma transformação do ambiente. O seu ambiente de trabalho vai se tornar melhor. Você vai construir com a sua equipe o objetivo compartilhado. Com isso, as vaidades tendem a dispersar. Por quê? Porque todos vão jogar o jogo da equipe. O jogo do grupo. O jogo do time. O senso de pertencimento vai ser quem não quer pertencer a algo. Ter um objetivo compartilhado com o grupo. Nós fazemos isso todo o tempo. E aí, eu pergunto para você. Qual o objetivo compartilhado do seu grupo? O que vocês estão se propondo a entregar? Como esse resultado está conectado no resultado da organização? Está na hora de crescer como gestor. Está na hora de crescer como gestor para alcançar o sucesso profissional. Está na hora de dar o próximo passo. E para isso, você precisa do dom. Desenvolver o dom da gestão. Disciplina, organização e método. Não importa que tipo de problema você está tendo. Ele se repete todo dia? Ele tem as mesmas características? Ele não muda? Vai mudando um problema ou outro, mas o contexto é o mesmo. É incêndio, o problema é você reclamando que o funcionário não tem atenção. Não está engajado. O colaborador da sua equipe. Que as pessoas estão individuais. De quem é a culpa? É dele ou é sua? Que não está fazendo o seu papel de líder. Que não está liderando. Que não está fazendo gestão. Pode estar fazendo qualquer coisa. Mas provavelmente administrando tarefas. Contando o trabalho. Chicote. Tchá, tchá, tchá. Isso não é gestão. Então, se você quer crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde, você precisa de dom, disciplina, organização e método. O método certo vai te levar longe. E o que é o método? Defina o resultado. Implemente. Acompanhe. Defina o caminho com a sua equipe. Trabalhe seus processos. É tudo método. Use a tecnologia. É método. E aí, quanto mais você desenvolver o dom da gestão, mais você vai se aproximar e se tornar um gestor, uma gestora extraordinária da saúde, mais você vai crescer como gestor e mais você vai alcançar o sucesso profissional. Porque, como diria Silvio Santos, que se abram as portas da esperança. As portas da esperança na saúde estão abertas. Porque, cada vez mais, a saúde precisa de gestores e gestoras extraordinárias. E eu tenho certeza que um deles pode ser você. É só desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. Se você gostou desse vídeo, se você curte o meu canal, olha, clica aqui embaixo e se inscreve. E clica no sininho, que toda vez que sair um vídeo novo, eu vou te avisar. Tá bom? Valeu. Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.